Boa tarde, beleza? Boa tarde mesmo. Como é que você está? Você aguenta quantos minutos? Como é que está a sua questão física? Cara, eu fiquei um tempo parado, um bom tempo. Fiz uma preparação muito boa em dezembro, estava bem empolgado com isso. E acabou tendo uma lesão que me tirou quase 25 dias de poder estar pelo menos treinando. Eu bloqueei dois, três dias só de treino, já para voltar e ir direto para o jogo. Acabei entrando e jogando 24 minutos, ali já deu para sentir que fisicamente eu não estava em melhores condições. Só que na situação que a gente está, a gente conseguiu a primeira vitória, a gente tem que ir na superação. Então, eu sei que eu não estou preparado ainda fisicamente, vai alguns dias de treino ainda, alguns jogos, para estar da melhor forma. Mas se precisar de mim, eu vou mais à vontade do que eu sei que fisicamente eu não estou 100%. Com essa situação, então, você deveria ficar no campo de reservas contra o Nobrezontino. Segue normalmente em viagem para a delegação pericolor? Isso, segue. Acho que eu vou ficar com uma opção. Às vezes poder jogar um pouco mais tempo. É porque eu senti bastante nesses 24 minutos que eu joguei, além de a gente ter acabado de empatar e depois ter tomado o gol, você sabe que a dificuldade é maior, tem que correr muito mais dobrado. Mas foi um teste bom, acho que o que me ajudou foi eu não sentir nada, isso já foi um ponto positivo. Espero poder agora ajudar com mais tempo aí. Vai, então, bom dia. Queria saber de fato de você, como está o bom ambiente, né? A gente viu o torcedor do Botafogo saindo daqui um pouco assustado, preocupado, com o rendimento da equipe contra a Ferroviária. E esse jogo contra o Nobrezontino, mesmo sendo fora, está ganhando um ar de ser um jogo muito decisivo, né? Como está o ambiente interno, jogadores são sabedores que esse jogo é, de fato, muito importante para não ter uma mudança, uma decisão mais drástica em relação ao planejamento do Botafogo? Sim, quando eu apresentei aqui, eu tinha falado até, eu comparado o time de 2014 com o de agora, eu citei que era um time mais experiente. Então, acho que vai prevalecer essa experiência nesses momentos difíceis. Acho que foi um resultado muito ruim por ser em casa, a gente não tinha vencido ainda. E agora sabe que fora de casa essa é a dificuldade de ser grande. Mas a gente pode trazer o torcedor novamente para o nosso lado, vencendo lá, né? Depois vamos ter um confronto praticamente direto enquanto São Caetano, para dar confiança novamente. A gente sabe que a gente fica sentido, né? Mas a gente é atleta há muito tempo, então sabe que essas coisas acontecem. Então, às vezes fora de campo você pode ficar com dormir direito, ficar preocupado, mas dentro de campo a gente tem que fazer o que sabe, né? Mesmo nessas situações difíceis. E como eu falei, é um time experiente. Eu acho que no momento desse isso vai prevalecer. Bueno, então conversando com os torcedores ontem, praticamente todos bateram na mesma técnica em relação à ferroviária, porque essa é a percepção muito de torcedor mesmo, que às vezes não entende o que está rolando dentro do grupo. A percepção de que o time correu menos que a ferroviária, teve menos vontade. Logicamente, a gente imagina que a questão não é essa, né? Evidentemente, vocês não se colocariam numa situação voluntariamente assim. Mas em relação à questão do preparo físico, como é que, de maneira geral, como é que o grupo está? Você está em processo de recuperação física agora. O Renan Oliveira também não está 100%. O Bruno Moraes e o Iden também não estão 100%. Como é que está o grupo nessa questão fisicamente? É complicado, porque a gente como atleta vê o lado do nosso treinador, né? Ele não conseguiu ter o grupo inteiro desde o começo. Chegou alguns atletas no começo de dezembro, outros no final de dezembro. É difícil você ter um time dentro de campo que todos estejam com 100% fisicamente ou tecnicamente. Isso é a grande dificuldade que aconteceu. E, às vezes, o que aconteceu no jogo, às vezes o torcedor, quem está ali fora, veio de uma outra forma. Pareceu que no segundo tempo a Ferroviária estava atropelando e a gente estava andando. Mas se você for ver o primeiro tempo, a gente correu muito atrás da bola. Então, isso dificulta demais, isso cansa demais. Chega na segunda etapa, você mirar no resultado, essa perna não vai. E aí parece que o time está 200 por hora no nosso anéis. Então, se você for analisar o primeiro tempo, a gente correu muito atrás da bola. E, se você for ver as análises, um time que não ganha a segunda bola, a chance de perder o jogo é muito grande. Então, acho que foi isso que aconteceu com a gente. Parece que toda bola que caía, caía no pé deles. Então, imagina, toda vez que você perde a bola, você tem que correr atrás. Toda vez que você perde a bola, você corre atrás. E, no segundo tempo, a gente não teve perna para isso. Além de que a gente empatou o jogo, eu acho que ali podia enrolar um pouco essa força, né? Da gente ir para o ataque, só que tomou o gol em seguida. E essa força baixa ainda, mentalmente, principalmente. Mas eu acho que é já passado, né? Acho que isso aí tem que servir de lição para a gente. Para que no próximo jogo isso não aconteça. Que a gente saiba jogar no primeiro tempo. Às vezes, ah, não deu para atacar, mas a gente segura. Porque sabe que no segundo tempo, ainda mais lá 5 horas da tarde, vai ser um sol para cada um. Então, a gente tem que saber jogar. E aí a gente consegue um bom resultado. Na manhã desta quarta-feira, do último treinamento, portões fechados. O que você poderia passar para a imprensa, para o torcedor botafoguense? Algum detalhe aí que pode ser dito? Eu entendi o portão. Portões fechados para a imprensa nesse último treinamento. O que você poderia passar para a imprensa e para o torcedor botafoguense? Alguma coisa que pode ser dito sobre a conversa com o jogador? A gente teve uma conversa rápida ali, né? E costumam falar mais quando a gente está concentrado, né, de mundo. Mas, falam pouco, mas a gente já sabe o que tem que fazer. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo. Que a gente tem que lutar mais, tem que querer mais para dar vitória a mim. E aí teve um ponto de treinamento também, porque o pessoal vai estar cansado, né? Na quinta-feira, amanhã já tem jogo. Então, foi uma conversa rápida e a gente vai ter mais tempo juntos lá no hotel para a gente conversar. Ué, então, nós estamos ao vivo agora, boa tarde mais uma vez. Você falou agora há pouco sobre a questão da superação. É um momento de superação, passar por cima dos problemas, para tentar buscar um resultado positivo fora de casa contra o novo horizontino. Eu queria saber de você, especificamente, se a questão você falou há pouco sobre o condicionamento físico. Você está com quantos por cento do seu condicionamento físico? E é um campeonato de tiro curto, jogos muito próximos. Em quantas rodadas esse motafogo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento do elenco, vai estar aí na ponta dos cascos, a altura para enfrentar de igual para igual, pelo menos, os concorrentes do interior? É, eu acho que deve estar uns 60%, 70% fisicamente. Às vezes você vê, eu vou te no campo, tento fazer alguma coisa, mas às vezes a cabeça pensa e o corpo não vai. Eu acho que o nosso grupo, que está faltando, às vezes não é nem tantas as rodadas, e sim a vitória. Acho que a vitória vindo, você vai ver que a confiança dos jogadores volta, a força, parece que é, multiplica. A gente, por ter experiência, sabe que em um momento desse, se você não tivesse entrado e esqueceu o que passou, né, de derrotas, naquele momento do próximo jogo, você superar, né, essas coisas, acho que a vitória não vem. Então, você passando por cima dessas coisas, a vitória vai vir, eu acho que é um jogo bom para, no momento que está vivendo o time, com a torcida, é um momento para vir os três pontos. A torcida vem novamente na terça-feira, né, a gente vai ter um tempo maior aí de treino até na terça, né, para ajustar mais o time ainda, para em casa a gente poder finalmente ver isso. A gente está chegando a um texto do Campeonato com o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, e a primeira vitória ainda não veio. Por causa desse cenário, dessa importância, a vitória é o único resultado que interessa ao Botafogo fora de casa, ou um ponto você acha que daria para comemorar de alguma maneira? Acho que a gente vai buscar na vitória, né, claro que um ponto é muito importante, vai depender da forma que eles vão jogar, né, só que você viu a Ferroviária, não veio aqui se arriscando e conseguiu levar os três pontos, acho que dessa forma que a gente tem que jogar fora, né, esperar o time deles, que às vezes você vai querer apertar lá na frente e não consegue, e aí toma contra-ataque, então eu acho que se a gente conseguir ir lá segurar, pelo menos no começo, né, que eles vão querer pressionar, e a gente ter inteligência para quando tiver as oportunidades de matar.